Música E hoje nós vamos falar de segurança pública aí do município de Piais. Já está aqui nos estúdios da TV Transamérica, delegado de polícia, doutor Fábio Amaro. Ele que é um delegado atuante, um delegado que combate o crime organizado, não dá moleza, não tem conversa com vagabundo. Doutor Fábio, é um prazer tê-lo aqui no programa Joãozinho e Vino. Boa tarde. Tudo bom, doutor? Boa tarde, Joãozinho. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Um prazer estar aqui nos estúdios da Transamérica, ver o profissionalismo aqui do seu pessoal e obrigado pelo convite. Já temos gente na linha. Vamos ver quem está na linha com a gente. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Joãozinho. É a Ana aqui de Pinhaes. Ô, dona Ana, tudo bom? Que é a senhora? Graças a Deus, bem. E você? Melhor agora? Melhor agora. Qual o bairro, dona Ana? Aqui é o do bairro do Paineville. Paineville, um abraço. Tem pergunta do delegado, doutor Fábio? Tenho sim, Joãozinho. Queria fazer uma pergunta pra ele. Por que que é que tem tanto desmanche de carro aqui em Pinhais? Tá. Deixa eu explicar uma coisa pra senhora. Existe uma delegacia especializada que chama-se furtos e roubos de veículos. Ela é encarregada do controle de todas as lojas de revenda de peças, todos os fatores envolvidos com a questão de veículos. É essa delegacia que é a responsável pelo combate desse tipo de criminalidade. Obviamente que por se tratar de situação afeta a Pinhais, eu também tenho atribuição, posso agir, já apreendi alguns indivíduos que foram responsáveis por furtos e roubos de veículos. Entretanto, essa atribuição é mais focada a essa unidade. Nós vimos aí na mídia alguns acontecimentos relacionados a essa delegacia. Nós acreditamos que o delegado-geral da Polícia Civil irá trocar todo o pessoal que lá está. E com isso, a cidade de Pinhais também vai ter a vencer em relação a esse tipo de combate. Pois é, doutor. E outra perguntinha também. Por que que aqui no bairro do Paineville tem sempre assalto no ponto dos ônibus? Então, vou explicar pra senhora o que acontece. Pinhais é uma cidade como tantas outras. A violência tem crescido de sobremaneira e a polícia tem feito a sua parte, entretanto, ela não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso que é interessante toda vítima de roubo, de furto, fazer o boletim de ocorrência na delegacia, pra que a gente possa mapear os locais onde acontecem os fatos e a polícia está mais presente. Agora, eu vou explicar à senhora o seguinte. Eu sou delegado da Polícia Civil. A Polícia Civil, que é chamada Polícia Judiciária, ela é encarregada de entrar em casos relativos a crimes, posteriormente ao acontecimento. Antes, esse fator é, essa fiscalização, essa atribuição é da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Então, se falta patrulhamento pra evitar esse tipo de criminalidade, aí a sua pergunta tem que ser direcionada mais especificadamente ao comandante da unidade da Polícia Militar e também da Guarda Municipal, que são eles os responsáveis pra evitar os crimes. Caso o crime ocorra, daí que eu entro. Por isso que eu tava solicitando à senhora e às pessoas da sua convivência que se porventura forem vítimas desse tipo de crime pra fazer o boletim de ocorrência na delegacia pra gente poder investigar. Tá ok, muito obrigada. Um abraço, senhora. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Fábio, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Qual que é a atribuição da Polícia Civil? O que que faz a Polícia Civil? Ô, Joãozinho, eu já cheguei sendo colocado na parede, né? Eu nem me apresentei pra vocês e a sua ouvinte telespectadora já me colocou no paredão. Mas faz parte. Nós estamos nesse encargo, sabemos que é uma cobrança muito grande e é importante que a polícia interaja com a população, até pra que aí exista um feedback, porque eles são o nosso cliente, o nosso público-alvo. Pois bem, a Polícia Judiciária, ela tá elencada na Constituição Federal como uma polícia repressiva. O que significa isso? Nós entramos numa investigação quando os outros órgãos de segurança falharam. Quais são os outros órgãos de segurança? Os preventivos, as pessoas que patrulham, ou seja, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Quando essas duas entidades falham no combate à criminalidade, não evitam um crime, daí é que a Polícia Civil entra. Então, a Polícia Civil é comandada por um delegado de polícia de carreira, que é aprovado em um concurso público, e tem como seus representantes os investigadores de polícia e também os escrivães. É esse pessoal que trabalha em uma delegacia e que é responsável. Tão logo tenha conhecimento da existência de um fato criminoso, investigá-lo, levar subsídios através de um inquérito policial a um promotor de justiça, para que o promotor de justiça, então, ofereça a denúncia ao infrator, ao juízo, e que o juiz condene. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? É a Kelly. Kelly, tudo bom com você, Kelly? Tudo bem, Joãozinho. A força da mulher, só da mulher hoje, perguntando aqui. Kelly, você fala de onde? De Pinhais, aqui do Jardim Cláudia. Um abraço muito especial a Pinhais e também ao bairro Jardim Cláudia. Tem uma pergunta, doutor Fábio Amaro ou Kelly? Tenho. Fique à vontade. Em relação aos carros roubados e queimados à noite aqui na nossa região, o que está sendo feito pela polícia para resolver? E qual é o plano de fiscalização para esse tipo de situação que ocorre muito aqui? Então, na verdade, nós temos um trabalho muito forte integrado com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Conforme eu relatei agora há pouco tempo, esses órgãos são os encarregados da fiscalização e do patrulhamento da cidade. A Polícia Militar, ela atua de forma preventiva a evitar os crimes e esse tipo de patrulhamento é essencial para que se evite, aí no caso, os furtos e roubos de automóveis. O Jardim Cláudia é um foco especial de atenção da Polícia Civil de Pinhais, também em outros bairros que nós temos a incidência muito grande. O combate é a prisão efetiva dos autores. Como disse anteriormente, algumas pessoas já foram presas em flagrante relativos a esse tipo de delito, já foram encaminhadas à delegacia, muitas delas encontram-se presas, mas infelizmente a gente sabe que a oportunidade faz o ladrão. Então, o que a gente recomenda é que a população de bem acabe aí tendo algumas cautelas em relação a transitar com o seu veículo, a procurar andar com os vidros fechados, a colocar um antifurto, enfim, a não facilitar a possibilidade da prática de crimes pelos marginais que esperam um momento adequado. Quando a pessoa da bandeira, que é o que a gente diz no jargão policial, é aí que eles atuam. Ok, Kelly? Ok, obrigada. Obrigado você. Tchau, tchau. Eu quero ir lá na redação da TV Transamérica com o repórter Márcio Alves, que vai trazer informações para você. Eu já volto batendo um papo gostoso com o delegado de polícia, doutor Fábio Amaro. Márcio, é você. Joãozinho, eu quero fazer uma pergunta ao delegado Fábio Amaro dos Pinhais. Doutor, quais são os maiores delitos que o senhor atende como delegado de polícia no município de Pinhais? Homicídio, lesão corporal, assalto à mão armada. Quais são os delitos mais constantes que o município de Pinhais o senhor atende? Eu estou em Pinhais há aproximadamente três anos e cinco meses para seis. Desde a minha chegada em maio de 2010, nós temos verificado aí uma grande incidência de algum tipo de criminalidade específica. Nós nos deparamos praticamente diariamente com crimes contra o patrimônio, roubo, furtos. Nós tínhamos anteriormente uma incidência muito grande em Pinhais em relação ao crime doloso contra a vida, os homicídios. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Pinhais, em 2010, no ano de 2010, nós tivemos 120 assassinatos. Uma média assustadora. Para você ter uma ideia, eu era oriundo de Foz do Iguaçu. Fui delegado da Homicídios de Foz do Iguaçu. Era titular de uma especializada. Tinha dez policiais e atendia a cidade inteira, que demandava aproximadamente 220, 230 mil habitantes. O último ano que eu estive em Foz do Iguaçu, o número de homicídios foi de 170. Então, se você comparasse uma especializada, uma cidade como Foz, em relação a Pinhais, Pinhais estava excessivamente violenta no que tange a esse tipo de criminalidade. E com a presença do senhor, mudou a criminalidade lá? Então, ocorre que nós demos prioridade a alguns tipos de crime. E o homicídio é uma prioridade absoluta na delegacia de Pinhais. Para você ter uma ideia, no ano de 2010, quando eu assumi pela metade, nós tivemos 120. No ano de 2011, caiu para 70. Então, 50 homicídios a menos. No ano de 2012, nós tivemos 72. E esse ano, até agora, que é 5h45, o dia 21 de agosto de 2013, nós tivemos 38 assassinatos. Então, o que a gente tem verificado é que o trabalho está sendo frutífero. Ou seja, o índice de homicídios da cidade está diminuindo. Essa prioridade, ela está sendo eficaz. E não é um trabalho só meu. Nós temos uma polícia militar bem atuante no município. Nós temos também uma guarda municipal que foi criada há pouco tempo, que nos ajuda de sobremaneira. Enfim, é a união de esforços que está fazendo com que o município de Pinhais, anteriormente considerado o mais violento da região metropolitana, tenha diminuição nos seus índices de violência. Ok, doutor. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? É o Walter, aqui do Shopping das Númeras, do centro da Vá 15. Opa, tudo bom, Walter? Estamos aí na luta, Joãozinho. Obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o delegado de polícia, doutor Fábio Amaro, que é da delegacia de Pinhais. Tem uma pergunta para o doutor? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que você está me dando, que o nosso amigo Márcio Alves, esse profissional competentíssimo também, abriu as portas aí para nós podermos nos expressar. Mandar um abraço para o nosso amigo delegado, que Deus sempre abençoe ele na sua profissão, nessa profissão tão exigida pela população no momento. Na realidade, nós estamos aqui na Rua 15 pedindo socorro já faz horas, para quem quer que seja, porque em 19 anos que nós estamos aqui na Rua 15, nunca passamos por uma situação tão delicada como está neste momento com relação à questão de assaltos e arrombamentos. Os assaltos, à luz do dia, já não tem mais um horário específico, as coisas acontecem a bel prazer, da forma que mais convém aos elementos, e a parte então de comercialização de produtos falsificados, depreciando o comércio da Rua 15, os nossos últimos três natais já não são mais os mesmos. Nós estamos numa situação que a marginalização tomou conta de tal forma da Rua 15 que a gente agora, nós temos a obrigação de conviver, de forma pacífica, entre aspas, com os elementos. Nós conhecemos eles e rezamos para que eles não nos conheçam. Então, estamos buscando recurso. Queria ver com o doutor, né, dentro da sua experiência, dentro da sua forma de trabalho, essa situação para nós transformarmos e voltarmos a ter uma Rua 15 que era tão expressiva antigamente e que agora ficou tão depreciada. Boa tarde ao senhor, o que eu gostaria de me colocar é em relação a essa criminalidade acentuada. Nós temos um arcabouço legal muito antigo. As nossas leis, elas foram editadas em 1940. O Código Penal, ele é um código arcaico, tanto ele quanto o Código de Processo Penal. Por que eu estou te dizendo isso? Porque vamos supor que um criminoso que assalte o seu estabelecimento e seja autuado em flagrante, ele vá a julgamento. A lei determina que você vá nessa audiência, na frente do vagabundo, para reconhecê-lo. Veja, você já foi uma vítima. Então, isso inibe demais o auxílio, a participação da comunidade para contribuir no trabalho da polícia. A polícia, ela precisa dos olhos da comunidade. Os olhos da comunidade são os olhos da polícia. E se tem caído no descrédito muito a questão da denúncia, porque chega na hora que se tem que condenar um sujeito, a vítima é exposta a ficar de fronte a esse elemento numa audiência. Isso é muito difícil. A realidade da Rua 15 não é diferente da realidade da Camilo de Leles, lá de Pinhais, não é diferente da realidade da Visconde de Guarapuava. A criminalidade, ela está crescendo de forma geométrica, enquanto a polícia, os aparatos de segurança pública, elas crescem em progressão aritmética, muito pouco. O investimento é muito pequeno. Por exemplo, eu vou te dar só uma colocação, uma posição em relação à minha unidade. Eu fiz um concurso público com 6 mil candidatos, fui o primeiro colocado nesse concurso para investigar crimes, e não para cuidar de preso. Hoje eu tenho 90 presos na minha custódia, na delegacia, e meus investigadores estão amarrados, porque eles não conseguem investigar, porque eles têm que ser babá de preso. É um absurdo, mas é isso que acontece. Enquanto a polícia estiver engessada, infelizmente, eu vou vir aqui novamente no programa do Joãozinho, o senhor vai ligar reclamando. Nós precisamos de proatividade dos governantes. governantes, precisamos que eles entendam que cada um tem que exercer o seu papel. Eu fui aprovado no concurso para investigar e colocar vagabundo na cadeia. Eu não fui aprovado no concurso para investigar, colocar vagabundo na cadeia, e ainda cuidar do vagabundo na minha unidade. É muito complicado. O senhor me desculpe a minha franqueza, mas é isso que acontece. Não, eu concordo com o doutor, porque a gente está observando uma redução absurda no efetivo da polícia militar. Os pares andando a pé aqui na Rua 15. Esse ano, do ano passado para cá, nós já observamos que não está havendo mais esse comparecimento. E como o trabalho da polícia... E outro, o que vai inibir o marginal e a presença da polícia, o senhor tem dúvida disso? É um trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo, que para nós, nós não queremos o confronto, nós não queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos o preventivo, que elimina um monte de problemas. Só para o doutor ter uma noção do que eu estou falando, nós fizemos um levantamento esses dias em uma quadra, eu repito, em uma quadra aqui da Rua 15, foram localizados 28 estabelecimentos, Joãozinho, que foram ou arrombados ou foram assaltados à mão armada. Se tivesse uma viatura na frente, o senhor acha que o marginal ia entrar? Não ia. Entende? Então, isso não pode virar hábito. Isso daí a gente não pode convivir com esse tipo de coisa. Obrigado pela sua atenção. Joãozinho, sucesso na sua vida. Márcio Alves, é você, Márcio? Doutor Fábio Amaro, delegado que luta contra o crime organizado. Atenção, doutor, quantos mil habitantes... Eu quero fazer duas perguntas. Quantos mil habitantes tem o município de Pinhais e quantos policiais civis atendem esse número de habitantes? É com você, doutor. Eu tenho um efetivo bastante deficitário, mas isso não significa que os policiais deixem de trabalhar de forma adequada. Eles até se multiplicam, porque a nossa equipe é bem integrada. O que adianta você ter um policial que não tem o interesse em trabalhar? Os meus policiais, eles se desdobram e valem por dois, valem por três, enfim. Não é por conta do diminuto número de policiais que a gente vai deixar de prestar o nosso serviço e dar resultado à sociedade pinhaense. A cidade tem 120 mil habitantes. O nosso efetivo é muito aquém do necessário para o município. Mas nós estamos lá, firme e forte, e estamos fazendo, acredito, que um trabalho a contento do público do município de Pinhais. Doutor Fábio, quanto tempo faz que o senhor está à frente a delegacia de Pinhais? De Pinhais, três anos e seis meses. Sou delegado de polícia desde 2000 a 13 anos. Fui delegado em Minas Gerais, fui delegado aqui no Paraná, nas cidades de Palmital, Foz do Iguaçu, Curitiba e Pinhais. Enfim, desde a minha formação em 99, adentrei o concurso público de policial civil, de delegado de polícia, e aqui que estou, desde aquela data, firme e forte, e pretendo ficar um bom tempo. Doutor Fábio Amaro, quero agradecer a sua presença, suas considerações finais. Dez segundos, doutor. Um abraço, Joãozinho. Estarei à disposição de você sempre que necessitar. É um prazer estar aqui nos estúdios da Transamérica. Espero ser convidado a vir mais vezes. Com certeza virá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto